Isabel I de Castela é uma das soberanas mais famosas de todos os tempos. Poucos monarcas conseguiram governar como ela. Com toda franqueza, seu trono fora na cela de um cavalo de guerra, onde a rainha Amazona levava a sua justiça para todas as partes dos seus domínios. Ao lado de seu marido, o rei Fernando II de Aragão, ela foi uma das fundadoras da Espanha moderna e passaria para os arautos da história como o epiteto de Isabel, a católica. Contudo, os primeiros anos de vida da monarca pouco denunciavam o grandioso papel que a vida colocaria em suas mãos. Pois ser uma mulher, ela estava abaixo dos irmãos da linha sucessória e dela apenas se esperava que fosse uma esposa submissa. Quando criança, receberam uma educação pouco esmerada e passaram a juventude em reclusão junto com a mãe e o irmão, negligenciada pelo seu irmão mais velho, o rei que temia e reconhecê-la como sua sucessora. Apoio 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 Amém.